Viva São Sebastião! A missa foi presidida pelo padre Antônio Batista, que em sua homilia exortou a comunidade a se inspirar nas virtudes heróicas do Marte São Sebastião, modelo de fidelidade e amor ao Evangelho. Neste dia festivo para a comunidade de Canudos, houve também, durante a celebração da Santa Missa, batizados, introduzindo assim as crianças na comunidade cristã através do sacramento do batismo. Para o grupo de Cristo foi levado, viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão.